Eu agora tô chegando já na porta da minha casa, hoje tá mesmo bonito, céu nublado, mas tá bom. Paisagem linda aqui, os prédios ali pra trás, vou só dar um giro aqui. Olha a porta da minha casa ali, tô mesmo enxergando a porta da minha casa. Olha que árvore mais linda esse tronco aqui ó. Olha o nosso carro amarelo ali ó, é por isso que eu canto. Minha, minha brasilha amarela, tá de portas aberta, para a gente se amar. Aí o resto eu esqueci. Gente, olha que planta mais linda essa ó. Agora aqui ó, hoje como tá céu nublado não tem sol, elas tão assim, tudo fechadinha ó. Algumas tá querendo abrir. Mas tão tudo assim, fechadinha, tão envergonhadas. Quando o sol se abrir, elas ficam todas assanhadas. Ó, o que eu gosto dessa planta, é a mutação de cores que ela tem. Ó, a mesma, o mesmo tronco, a mesma raiz da... Branca, mais clara, mais escura, olha, mais pink. Isso aqui é um ramado só. E dá, e consegue ter três cores. Eu agora vou mostrar para vocês aqui uma planta. Eu não sei que planta que é essa. Eu só sei que isso aqui, olha, ali são as flores da aloe vera. Eu não sei que planta que é essa gente, mas eu só sei dizer que ela é muito bonita. Olha o arco que forma essa planta, ó. Ela, olha aqui ela, antes de dar flor, como é que é. Aí, quando começa a dar flor, olha, essa planta começou a sair esse pendão para florescer em dezembro. Olha, aqui já deu as flores, já abriu, ó. E aqui tem uma fruta, aqui ó. Uma frutinha pequena, isso não sei se é semente, ó. Só que ela vai subindo, isso aqui deve ter um metro e tal ou mais, quase dois metros, ó. Olha o arco que forma essa planta, ó. E aqui a ponta, olha, ainda tem quase um metro ainda para abrir flores ainda. Aqui as flores dela quando estão novas, abertas, olha. E aqui essas outras ainda vão abrir ainda, ó. São espetáculos. Eu não sei o nome dessa planta. Só que o que eu tenho notado, porque eu venho acompanhando essa planta desde dezembro. Ela estava bonita assim, igual essa daqui. Desse jeito. Agora, cresceu o pendão das flores e olha como é que estão. As folhas estão morrendo. Eu não sei se é mesmo dela, mas deve ser.